Órgãos públicos que integram a Frente Unificada de Sergipe informaram que há dois dias não são encontradas manchas de óleo nas praias aqui da capital. O trabalho de monitoramento e a limpeza realmente vem surtindo efeito, mas ainda é possível constatar a presença da substância oleosa em alguns locais. Apesar da boa notícia, ainda é possível encontrar manchas de óleo na foz do Rio Sergipe, na região do bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Para quem vive da pesca, o sinal de diminuição nas manchas ainda não é animador. Bem desanimado, porque a gente pega peixe aí e vai comprar vender, o pessoal não quer comprar pensando que o peixe está poluído com óleo, mas não está. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade emitiu uma nota informando que desde a última segunda-feira, novas manchas de óleo não chegam às praias do estado. Ainda assim, o litoral permanece sendo monitorado. Sem saber a origem nem a causa do derramamento, fica difícil determinar se a redução no aparecimento de manchas, de fato, representa o fim dessa tragédia. Em Sergipe já foram recolhidas 1.200 toneladas de resíduo de óleo. Para esse pescador, o maior desejo hoje é que nenhuma grama a mais sequer seja recolhida e que esse problema acabe logo. O peixe quebrou nada. O peixe está difícil aqui agora. Aí você pega peixe, pegamos peixinhos, mas bem pouco essa semana, para contar de que a gente pegava antes, está ruim agora.